Fala galera do YouTube, tô falando aqui, Arthur Play trazendo um vídeo pra vocês aqui, véi, desse vídeozão aqui que vai ser top de Springtrap do FNAF 6 aqui, que é esse profilzão, e esse daqui que eu cliquei pra lá, esse cara é meu e o outro Springtrap do FNAF 3, véi, que é mais não bonito, mas é melhor que esse daqui, porque esse daqui é horroroso, e véi, velho, muito top, eu vou ficar falando dos negócios de Five Nights, porque eu sou muito fã desse jogo, Bom, vamos embora aqui, de causa dos contas, vocês vêm aqui de boa, chão, é essa aqui, me desculpe se estiver abaixo, não dá pra explotar quase nada, porque aqui tá um pouquinho ruim, pô, Beleza, 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 B pirates uma queda, galera, beleza, 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 beleza praisme, beleza, 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 beleza... Boll hatten military para vocês, W Wol şeyi não estáðu em ráví de anisejação aqui, o filme queiram. 絕 кос ここ queiram twitter em colours para vocês da yang a力, ríucate e newcom Perquè attackáЫ nating? バイ e isso atlusemывают. Um atl cookie째, o filme que Shallmarqiao hã PL spin我不知道? Los reviews geis! O prédio de diversas áreas de cidade. O bebê esquerdo dos dois é incrível, meu irmão. Vivo novo, assustado. Vivo novo, assustado. Þú eftir auðvitað, Það er átti. Vivo, Það er sínna á voru. Jú, það er mörg. Lá góði ekki, liggur þeirra. Það er mjög að lífsum í þessu að fara kár þetta. Þú nóttar en Ég er ekki þegar í þessu að hafa fyrir. Lít. Lít. É ilímpara raudan. Lít. 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 Não, pera aí, o Funtime Fred do FNAF, do FNAF, ele tá assim ó, ele tá desse jeito aí galera, porque ele não conhece as pesquisas, ele precisa de poder saber, olha, ele ligou pro colega dele pra poder ir, nossa, mano, só esses caras, mas ele é bom porra, não, ele também, velho, não, 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 não Qual é o Fred Favidage? Cabeu, Pedro! Vou nem ferro, bicho! Não ferro, não é mesmo! Não! Eleva e me has duma. Enum, é umко. Eleva-dei, parei com eleva. Entravei já bernið eil vera. Prava a borda dem, ég veri. Ef é, vel说, ég vera. Ég verið e við síndí að biárt. Hvað er ekkila mútir? Tóra tá, ég verið. Ég verið data ekki fúinn. E aí 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 mano Na minha reta bem demais E galera Hoje E aí Eu tô Talvez No próximo vídeo Não vai ter tempo Porque eu sei que ela vai Deu E aí Eu vou ter que criar outra Que mais solpinho assim, velho Mas sem se inscrever Deixar o boladão aí É isso, é nóis E fui, falou